Então, boa noite, meus colegas do grupo de estudos. Agora começaremos uma nova obra, a obra 20 anos de crise, de Edward Holley Carr. Eu fiz, então, também uma... Esse aqui foi da minha impressora, né? Também é uma história bastante engraçada, que não tinha quantidade de papel suficiente, eu tive que comprar mais, aí tive que esperar a impressora imprimir. Mas, enfim, o livro todo foi impresso aqui, o livro que você já tem em PDF, e tenho certeza que vocês não vão ser tão estúpidos como eu de fazer a impressão do livro, mas eu fiz a impressão do livro e fiz a leitura do livro, e se tudo der certo, vai ser a segunda vez que terei a leitura dessa obra que eu acho fantástica. Então, como vocês sabem, essa obra do Edward Holley Carr, 20 anos de crise, ela constitui parte da coleção dos clássicos do IPRI. E é interessante, se vocês forem pesquisar, então, na Fundação Alexandre Guzmão, e lá tem os clássicos do IPRI, eu vou citar alguns desses livros, né? Dessa distinta e coleção, conceituada coleção. Nós temos lá, meus queridos e queridas, Tuscite, História da Guerra do Peloponeso, temos Keynes, As Consequências Econômicas da Paz, temos Raimundo Arron, Paz e Guerra entre as Nações, Maquiavel, Escritos Selecionados, Hugo Grotti, O Direito da Guerra e da Paz, acho uma obra interessante, talvez, para a gente ler no futuro próximo, Alex de Tocqueville, Escritos Selecionados, Hans Moriantal, A Política entre as Nações, Immanuel Kant, Escritos Políticos, Samuel Pifferdorf, do Direito Natural e da Gentes, Carl von Clausewitz, da Guerra, Hegel, Textos Selecionados, Jean-Jacquesu, Textos Selecionados, entre outros, pessoal. Então, aqui, alguma dessa lista, da lista desses clássicos do IPRI. Então, 20 Anos de Crise, meus caros, que é a obra que nós trataremos nos nossos encontros, neste semestre, com o subtítulo 1919-39, é a obra que, então, nós vamos começar a partir de hoje. Enquanto de hoje, eu penso em falar um pouquinho sobre a obra, sobre a vida de Eduard Halleckar, e depois falar um pouquinho sobre a obra de uma forma geral. E, em seguida, dividir, infelizmente nós estamos com um grupo bastante reduzido, mas a ideia é que a gente dividiria para as próximas duas semanas, já que temos quatro pessoas, contando comigo, um quinto, nós teríamos, então, quatro pessoas para apresentar. Poderíamos dividir, então, os próximos quatro capítulos, né? Dois capítulos para a próxima semana e dois capítulos para a outra semana. Tudo bem? Não se incomode com o barulho fundo, tem uma gata louca correndo para lá e para cá. Vamos lá, então. Eduard Halleckar. Ele nasceu em 1892 e foi educado na Universidade Cambridge, onde se graduou com distinção em estudos clássicos. Não sei se vocês sabem o que significa estudos clássicos, né? É até importante aqui chamar a atenção de vocês que estudos clássicos ou classics ou classical studies envolvem línguas e literatura, que seria o grego e o latim, filosofia greco-romana, história antiga e arqueologia clássica. Interessante, né? Então, vou repetir. Língua e literatura grega e latina, filosofia grego e romana, história antiga e arqueologia clássica. Então, caso um dia vocês venham fazer um master's degree ou doctor's degree nas universidades inglesas e escolher o chamado classical studies, é basicamente isso. Interessante, né? Percebo que não há nada de contemporâneo, mas dá praticamente uma visão ampla e humanista do mundo greco-romano. Tudo bem? Então, ele foi educado na Universidade Cambridge, onde se graduou com distinção em estudos clássicos. Tivemos, então, a Primeira Guerra Mundial, em 1914, como vocês sabem. Ele interrompeu seus estudos e isso serviu de motivação para ele ingressar na carreira diplomática, levando, então, a integrar os jovens ingleses na Conferência de Paz de Versalhe de 1919. Não sei se vocês sabiam, ao lado de Eduardo Halleckar, nesse grupo de intelectuais, de jovens diplomatas, tinha nada mais, nada menos que Keynes, né? O Lord Keynes estava presente nesse grupo. E é até curioso que o Keynes, nessa Conferência de Versalhe de 1919, é nesse momento ele, um grande economista, que vai ter uma influência, um legado tão grande para os economistas do século XX, ele vai escrever consequências econômicas para a paz. E aí, já advertindo o perigo, os riscos da punição das sanções econômicas, das sanções comerciais em relação à Alemanha. Então, já mais ou menos prevendo o que poderia acontecer no futuro. E isso escrevendo em 1919. Mas presta atenção que eu vou falar daqui a pouco sobre o Eduardo Halleckar. Ele retorna para a academia, em 1936, como professor da Cátedra Mundial Wilson de Política Internacional na Universidade College of Wales, em Aberyst, justamente, meus caros, a primeira instituição de ensino superior que tratou e que iniciou os estudos de relações internacionais. A obra 20 Anos de Crise, em 1919 e 1939, data desse período. Então, a gente pode mais ou menos definir que ele escreveu essa obra, 20 Anos de Crise, entre 1936 e 1939. E a obra, meus caros, ela é publicada justamente no ano de 1939, muito próximo da data, ou seja, posterior à data do 1º de setembro de 1939, quando o exército alemão invade a Polônia. Ou seja, do início da Segunda Guerra Mundial. Então, a obra foi publicada justamente a posteriori, início da Segunda Guerra Mundial. E o que também é emblemático, como vocês sabem, a cronologia da Segunda Guerra Mundial, os alemães já declaram guerra aos franceses e já declaram guerra aos ingleses. Então, esses dois aspectos são importantes. É publicado justamente após a invasão do exército alemão à Polônia, e justamente também quando a própria Alemanha já declara quase de imediato guerra à França e também à Inglaterra. Bom, então, ele, nesse período da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ele vai se tornar editor adjunto do The Times. Só que ele vai permanecer em Londres até 1953. Bom, ele tinha um amor pela academia, ele era editor adjunto da revista Times, mas, praticamente, depois, em 1953, justamente, ele volta para a vida acadêmica. Então, ele encerra a colaboração na revista The Times, e em 1953, então, ele já retorna à vida acadêmica. E aí ele vai se tornar professor na universidade onde ele estudou, na Universidade Cambridge. E ele passa, meus caros, a dedicar ao estudo da Rússia Soviética. Muito curioso, então, ele vai produzir 14 volumes sobre a história da Rússia Soviética. Então, ele vai tratar de uma forma bastante exaustiva do tema, vai ser uma obra, sim, com um esforço intelectual, um fôlego intelectual muito grande, e, como você já deve imaginar, era a obra queridinha do Eduard Haleikar. Só que acontece isso com grandes escritores, como aconteceu com Maquiavel, com o príncipe, e como aconteceu também com Thomas Malfus. Maquiavel teve a obra em príncipe, o Malfus teve ensaio sobre a população. E o Eduard Haleikar, a obra que ele vai ficar conhecido e popularizada, felizmente ou infelizmente, para nós, vinte anos de crise. Embora, na visão dele, de fato, a obra potentosa dele seriam esses 14 volumes sobre a Rússia Soviética. E até o Eiti Sato, que é o comentarista da obra, que faz a apresentação, o prefácio à edição brasileira, ele diz que, não que ele tenha ficado magoado, mas é uma coisa que chama atenção. Às vezes, você faz uma obra com um erudismo tão grande e aquela obra não causa um impacto tão grande com os leitores. E foi basicamente isso que acabou acontecendo. Ele vai ter uma notoriedade em relação a vinte anos de crise. Bom, e aí o Eduard Haleikar vai falecer em 1982, pelos casos, noventa anos de idade. Então, viveu bastante o Eduard Haleikar. Isso, então, seria em relação à biografia. Tudo bem? Miguel, Vitor, Giovanna, Nicolas? Bom, agora sobre a obra. Comentário sobre a obra de uma forma bastante assim em geral. Vinte anos de crise, meus caros, não é uma obra teórica. É praticamente consenso entre os autores de relações internacionais, mas sim um esforço de interpretação de uma realidade conturbada e perturbadora que era o mundo dos anos entre guerras. Peça atenção. Qual é o período do subtítulo da obra? De 1919 a 1939. Na visão do Eduard Haleikar, foi um período bastante conturbado. Foi um período, assim, que ele considera bastante incerto. Eu vou explicar um pouquinho mais a respeito disso. Porque o objetivo do Eduard Haleikar era tentar oferecer ou oferecer uma explicação para essa instabilidade e essa insegurança da política internacional. Então, também, Eduard Haleikar, como o próprio Keynes, que acabei de citar para vocês, eles não viram com os bons olhos o que estava acontecendo na Europa pós Primeira Guerra Mundial. Ele também reconhecia que o que foi feito na Alemanha foi muito errado, foi muito equivocado. E que, de fato, a paz de Versalhes era uma paz punitiva que geraria consequências imprevisíveis. E tanto Keynes, quanto o próprio Eduard Haleikar, que, curiosamente, acabei de falar para vocês, fizeram parte da comitiva de diplomatas que fizeram as tratativas de Versalhes de 1919, eles tinham, então, uma visão bastante pessimista do mundo nesse período. E, é claro, o Eduard Haleikar, como vocês também já estão familiarizados, ele tinha uma percepção muito, assim, contrária ao que tanto os ingleses quanto os franceses e tudo aquilo que foi dito também pelo presidente norte-americano Andrew Wilson em relação a práticas idealistas nas relações internacionais. Então, aquilo não incomodava demais. Ele percebia que esse discurso utópico, esse discurso idealista na realidade econômica, na realidade política, na realidade social, não traria bons frutos. E aí, é interessante que alguns autores dizem que, então, ele não propunha uma teoria da política internacional. Na verdade, então, o que ele faz? Ele apresenta os pilares que considera necessários para interpretar a realidade internacional. Tudo bem? E, é claro, ele vai começar a estabelecer propósitos e limites da ciência da política internacional. Vocês devem ter notado, né, Giovanna, Vítor e Miguel, que hoje eu falei repetidas vezes, né? O Eduard Halleckar e muitos ingleses usam esse termo, ciência da política internacional. Para vocês verem que não é consenso a chamar a nossa área de relações internacionais. Até se a gente for, né, Nicolas, mergulhar a fundo, o termo é impreciso, né? Mas é interessante que ele usa essa expressão que eu achei muito elegante, ciência da política internacional. Bom, pessoal, e aí, abre aspas, há uma frase fantástica que diz o Eduard Halleckar. A ciência da política internacional está em sua infância. Até 1914, a condução das relações internacionais era a preocupação de poucos profissionais engajados nela. A guerra, de 1914, 1918, pôs um fim na opinião de que a guerra é um assunto que afeta unicamente, olha lá, Nicolas, soldados profissionais. E, fazendo isso, dissipou a impressão correspondente de que a política internacional podia ser deixada com segurança nas mãos dos diplomatas profissionais. Perceba, então, que ele está fazendo uma crítica em relação a isso, que guerra é só questão de soldados e questão dos diplomatas que vão resolver a guerra. Na verdade, não. O que acontece no pós-primeira guerra mundial? Na verdade, a questão da guerra é uma preocupação de todos. E aí, o que diz o Eduardo Halle-Card? Não há uma ciência que trata a respeito disso. Nascem, assim, as relações internacionais, ou, como vocês preferirem, a ciência da política internacional. Que esse assunto, então, não deveria ficar única e exclusivamente aos soldados, tampouco aos profissionais da diplomacia. Na verdade, estudiosos da academia deveriam também tratar desse aspecto. E é até interessante que na fala dele, ele fala se torna, então, uma demanda popular. se torna uma demanda popular. Mas é engraçado, né, Miguel? Fazendo aqui uma provocação. Relações internacionais é popular? Não, né, meus caros? O nosso curso, felizmente ou infelizmente, ele não é popular. Ele não é popular. Então, um outro ponto que eu acho importante, ele diz, se é uma ciência da política internacional, ela tem que seguir rigores científicos. Rigores científicos. Né? Bom, já vou encaminhando aqui mais ou menos para o fim da minha fala, dessa análise mais geral. Espero que esteja contente. Tudo bem? Sim? E ele fala também que o principal desafio da ciência da política internacional na sua emergência em 1918, 1919, estava associado, percebo que ele é muito crítico, do idealismo ilusoniano. O idealismo ilusoniano estava ligado ao tripé segurança coletiva, liga das nações, leia-se liga das nações, democracia e autodeterminação dos povos. Ele enxerga que esse tripé é pura fantasia, é pura utopia, né? E que esse idealismo ilusoniano foi muito influenciado pelo liberalismo político do século XVIII e do século XIX. E na visão dele, do Eduardo Ralecar, esse idealismo parte de pressupostos equivocados. Sim, meu cara, muito bem. Parte de pressupostos equivocados sobre a natureza humana. E que, dessa forma, ao dizer que isso, esses três instrumentos trariam a paz e a unidade entre os povos, é muita ingenuidade. Por que que diz o Eduardo Ralecar? Como os Estados se relacionam? Através do poder. E o idealismo ilusoniano? Coloca o poder em segundo plano. Ao colocar o poder em segundo plano, as consequências são terríveis na visão do Eduardo Ralecar. Então, na visão do Eduardo Ralecar, a realidade internacional deve ser vista como ela é e não como ela deveria ser. Então, mais ou menos, lembrando aquela frase, né? Nicolas, Giovanna, Vítor e Miguel, já disse algumas vezes para vocês, vocês vão dizer, nossa, que professor velho, sempre repetindo as mesmas falas, né? Mas é importante aqui enfatizar aquele diálogo entre o William Wilson, né, Miguel, que eu falei na aula de segunda-feira, do William Wilson com o seu assessor, quando o assessor dele diz, mas será que vai dar certo esses 14 pontos, presidente? E aí o William Wilson diz, temos que fazer dar certo, temos que fazer dar certo. E aí o Eduardo Ralecar, se a gente lesse o Eduardo Ralecar, ele acompanhasse esse diálogo, ele diria, a realidade da política internacional não é assim, não é a partir, né, Nicolas, de um desejo, de uma vontade, de algum grupo de pessoas, é muito mais complexo, é muito mais multifacetado, né? Aí, pessoal, para finalizar, eu acho essa frase aqui vai ser legal para vocês memorizarem, e aí são as minhas palavras, que, então, por Eduardo Ralecar, a política internacional não possui freios, e o poder deve ser compreendido como meio e fim de ação dos Estados. Novamente repetindo aqui, o poder deve ser, então, usado como meio e fim de ação dos Estados. E esta ação, meus caros, ela vai ser, vai depender muito da capacidade racional do Estado de definir de forma clara e equilibrada tanto os seus interesses e as táticas para realizar seus objetivos. E aí, meus caros, isso aqui é fantástico, isso aqui é legal que vocês se lembrem. Quem vai poder exercer o poder? As grandes potências. E para o cara, quais são as formas de expressão do poder? Ele diz que tem três fontes principais, que não fogem muito do que a gente já conversou em outros momentos. O cara tem três formas de expressão ao poder. É o poder bélico, claro, né? O poder econômico. E olha que interessante, Vítor e Gilvão, Miguel e Nicolas, o poder sobre opinião. Então, o poder bélico, o poder econômico, o poder sobre opinião. Então, ele diz que, como que eu vou poder dizer que aquele país é ou não a potência? Se ele consegue influenciar nessas três seares, nessas três esferas? Poder bélico, poder econômico e poder sobre opinião. Só que na concepção, ele tem que obedecer aos três, as três formas de poder, essas três manifestações de poder. Então, aqui para finalizar, agora de fato, os Estados que detiferem maiores recursos desses três itens são definidos como um potência. E aí, meus caros, felizmente ou infelizmente, são essas potências que estabelecem os rumos da política internacional. E definem, então, os rumos da política internacional. E aí, ele diz, como os estes, que na perspectiva de Kahn, demonstraram a incapacidade dos homens de pensar sua realidade concreta. Claro, ele está criticando os utópicos idealistas e que levou à beira de um novo conflito à Segunda Guerra Mundial. Percebam, pessoal, ele escreveu em 1919, em 1939, começou a escrever em 1936, o livro foi publicado em 1939. Mas ele faz todo um panorama nesse período de 1939, dizendo, vai vir uma guerra e essa guerra vai ser pior que foi a Primeira Guerra Mundial. E nós ficamos na mão de homens, desculpa, Giovana, mas aí eu me refiro a homens como os que estavam detidos do processo de tomar decisão e que estavam seguindo essa linha de utopia essa linha de idealismo soniano. Claro, pessoal, a gente já pode reconhecer isso onde, que isso é importante. Vocês vão ter história das relações internacionais, viu? O Nicola já cursou essa disciplina. A questão da política de apaziguamento, da política de apaziguamento dos franceses e dos britânicos. Então, seriam esses os aspectos. Ficou claro, pessoal, então, a biografia do Eduard Halleckar e principalmente aqui uma visão geral panorâmica em relação à obra. Algum comentário vocês gostariam? Sim, meu caro Nicolas, de fato, tanto Nietzsche e Weber já criticavam e já apontavam também esse cenário também bastante pessimista, esse cenário também da possibilidade quase inevitável da guerra, de inevitabilidade da guerra. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, então, agora, para finalizar o nosso encontro. Vou abrir aqui, 20 anos de crise, temos quatro, então, para apresentar, definindo somente para as duas próximas semanas. Então, pessoal, tem o capítulo 1 que chama-se O Começo de uma Ciência, tem o capítulo 2 que chama-se Utopia e Realidade, tem o capítulo 3 que fala o pano de fundo utópico, que ele pega com o pé dos idealistas utópicos do idealismo e o soniano. E capítulo 4, Harmonia de Interesses. E aí, quem quer ficar com o primeiro capítulo na semana que vem? Quem gostaria? Pode ser eu, professor. Na outra semana, eu tenho isso aí. Pode ser. Maravilha. Capítulo 2. Eu posso ficar com o 2, professor. Litor. Capítulo 3. Pode ser. Ok, Giovana. Então, capítulo 4, Nicolas. Tá? O verso com seus colegas, vejo se eles ficam tentados ao retornar para o grupo, né? Mas, de qualquer maneira, pessoal, enquanto tiver tiver interessados para continuarem no grupo, a gente continua. E outra coisa também, eu até me sinto também desafiado, se continuarmos somente nós, apresentar os capítulos também. Mas é claro que o desafio é vocês apresentarem, né? Para a gente debater, para a gente conversar. Mas também, eu me sinto também desafiado, porque, claro, todas as vezes eu leio os textos que vocês vão apresentar, mas também eu faria, além da leitura, também a apresentação. Tá bem, pessoal? Algum comentário final? Miguel, Nicolas, Giovana, Vitor? Não? Ah, eu só queria dizer que o... Eu li o Car faz uns dois anos também, e uma coisa muito interessante nele, boa, que eu acho que deveria ser retomada, é a questão de estudar a ciência política enquanto justamente ciência do poder, né? Não uma ciência de meras instituições, ou, enfim, como geralmente se trata a ciência política, né? Se trata as RI dentro desse contexto de ciência política e uma ciência política cratológica, né? Acho isso muito bom no cara e que deveria ser retomado. Com certeza. Ô, Nicolas, você tinha comentado que você comprou essa coleção que ele faz sobre a Rússia Soviética? Eu ganhei da uma professora. Verdade? Da professora Marise. Eu fui pra Porto Alegre fazer o CACD, né? E daí, no sábado, o dia anterior ao CACD, eu fui tomar café com ela e tudo mais, ela disse que tinha uns livros pra me dar. Daí ela me deu, dentes os livros que ela me deu, ela me deu a coleção inteira do cara. E veio em 400 volumes. Veio... Na verdade, veio oito. Veio oito. Mas tá inteira. Você é edição brasileira ou não? Não, é espanhola. Espanhola. Eu tenho toda a coleção em espanhol e tá três deles. Aqui, perfeito. Bacana as capas também. E daí, aqui tá os outros. Peraí. Aqui é um monte de livro que vocês nem imaginam. Bacana. Aqui tá os outros. Legal, hein? Eu já fazendo aqui uma brincadeirinha não sexista, Giovana. Depois me apresenta essa professora que eu quero ganhar livros também. só pra tomar um café e ganhar livros também. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Agradeço demais pelo nosso encontro. Hoje o cara tá animado, vai terminar no meio de São Paulo perdendo com o Botafogo. Aí, semana que vem, vai estar humorado, vai estar um nojo, né? Mas é isso aí, pessoal. Bacana demais. Pois é, Miguel? Nem me fala de futebol. O Grêmio já tá conseguindo perder pro Cristiano, você. Ai, meu Deus. Eu achei engraçado que a sua bolsa tem o símbolo do Inter e você tava com a camisa do Grêmio. Não. Que símbolo do Inter é o símbolo do colégio, mas... Ah, é do colégio. Mas o dia que tu me veio com a camiseta do Inter terminou o mundo. Sabe por quê? Era do colégio. Porque na segunda eu vi você chegando e eu levanto a sua mochila e eu falei, ah, o cara me provocando sutilmente, mostrando ali o símbolo do Inter. Como vocês sabem, o São Paulo perdeu pro Inter no domingo, né? E aí eu falei, olha que cara provocativo, zombador. Não, 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 não. Eu peço desculpa pelo pensamento. Legal, então, pessoal. Obrigado. Um bom momento e nos encontramos. Conversa com os colegas pra tentar aumentar o nosso core, tá? Beleza, então. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Valeu. Valeu.